Mais de 600 pessoas devem passar pelo ginásio da Escola Maricotinha durante esta sexta-feira. Os educadores, par de alunos e alunos, irão escolher os novos membros do Conselho Fiscal do Fundeb no município. Cinco categorias terão seus representantes. São elas, categorias de alunos, de par de alunos, administrativo, professor e gestor ou coordenador pedagógico. O processo eleitivo começou por volta de nove horas da manhã até as treze horas. E hoje a gente parou, toda a comunidade escolar bragantina da rede municipal parou, para eleger os seus novos representantes por categoria. Eu tenho certeza que no final do dia os melhores vão ser mais votados, vão representar bem as categorias e vão conduzir durante esses dois anos o Conselho do Caso Fundeb em Bragança. Segundo Paulo Emílio, presidente da comissão de eleição do Fundeb, toda a comunidade estudantil tem o direito de participar. As categorias que podem participar, categoria de professores, gestores, vice-gestores, assistente administrativo, apoio, pais de alunos e alunos acima de 18 anos, que estão com suas devidas matrículas na rede municipal. Cada um vota dentro da sua respectiva categoria. Horácio Melo é candidato a um dos cargos. Ele elogia o processo democrático que tem a missão de escolher os representantes no Conselho Fiscal. Começou em 2007 com uma lei federal, o CACS Fundeb, e a iniciativa foi essa. É um colegiado, para quem não compreende o que é o CACS Fundeb, ele é um colegiado onde vários representantes, tanto da sociedade civil organizada como do poder público, eles se juntam para fiscalizar os recursos da educação que vêm para o município. Então, hoje é um dia muito importante, sim, porque é ratificar a importância desse CACS no município, assim como a representação do povo. O Sindicato da Educação também acompanha o processo para que ele caminhe transparente até o resultado final. Então, a gente entende que o Conselho do Fundeb precisa ter todo esse aparato de lisura para que todo mundo possa participar e votar. Há muitos questionamentos hoje aqui, e a gente está explicando quem é que pode ser candidato, quem não pode ser candidato. Algumas coisas que a gente está observando aqui, a gente está aqui enquanto Sintep, para, inclusive, apostar nos nossos, para que a gente possa. Porque o Fundeb é tudo que entra no município, onde há uma fiscalização maior pelos nossos pares que estão aqui. O resultado será divulgado ainda hoje.